No Especial Japão vocês vão conhecer um mais novo point da alta gastronomia japonesa. Sejam bem-vindos no Shinduku, para os apaixonados por sushis e sashimis. Vem comigo! No programa Especial Japão eu não poderia deixar de prestar homenagem a um dos mais respeitados chefes da gastronomia japonesa, Shundi Kobayashi. Que prazer recebê-lo no programa em alta. Você que desde menino, você veio do Japão com 7 anos de idade, Shundi? 7 anos, cheguei aqui em 55. Primeiro que me chamou a atenção no seu restaurante, Shundi, foi a arquitetura dele, muito bonita, começando pela sua entrada aqui, onde nós já observamos um jardim vertical com aplicação de bambu. E também um ambiente muito espaçoso, geralmente os restaurantes japoneses são pequenos. É, mas é mais o bairro, né? Esse bairro de Itaim, a gente tem que ter um restaurante maior. Um monte de tisuru pra trazer mais energia boa pro ambiente? Exatamente. Mas o mais importante aqui do Shundi é a gastronomia, tanto é que ele preparou vários pratos para apresentar pra vocês de casa. A começar pelo povo, né? Pelo carpato de povo. Carpato de povo. O que vai nesse carpato? É, vai o vinagre de arroz, vai carê, que é japonês, colônia japonesa, conhece como carê, é um tempero indiano, que é curte, né? Vai cebolinha e azeite também pra um contemporâneo um pouco, né? Olha, não sei se a minha nota é justa, mas merece um 10, porque eu já comi, viu? É bom demais. Obrigado, obrigado. Agora, só pra falar pra vocês que ele também conhece muito de saquê. Não acho você que ele me presenteou aqui com uma degustação de saquê nacional, não. Me trouxe aqui o clássico saquê japonês, eu tô tomando um belo saquê aqui, né? É, eu tenho um jiumai, né? Um que se cimentou, gostou mais, é exatamente o melhor que tem. Levíssimo. 70% de arroz? É, jiumai daiginjo, né? Jiumai daiginjo, acho que é álcool natural do arroz, né? Não é acrescentado álcool. Agora, outro prato que também é bem quente, gostoso, é esse com camarão, né? É, gyoza de camarão. Normal é, gyoza é feito com carne suína, né? Você já adaptou pro camarão? É, temos vários, tem camarão, tem de salmão. O que que fecha esse recheio? Qual que é essa camada? Que massa é essa? É massa de gyoza mesmo, é massa de farinha. Tá leve, gostoso? É. Acompanha esse molhinho junto aí. É, molho com limão e shoyu. Ok. E um pimentinha, né? Depois nós temos a ostra. A ostra, poderosa ostra. E eu tô experimentando essa ostra, eu dou uma olhada. Olha essa ostra, gente. Que delícia, tem totalmente diferente. Não tem nada a ver daquela ostra que a gente já coloca o salzinho e o limão, hein? Foge completamente. É o tempero, né? Tempero é temperado, é tempero japonês. Se chama sugaki, é temperado com ponzo. O que que é ponzo? Ponzo é limão, shoyu e nabo com pimenta ralada. Esse limão e shoyu já vem preparado com... Já compra o shoyu com limão? Não, não, não. A gente prepara com alga, né? Dashi. Dashi é hondashi. Aquele peixe seco, né? Pra tirar um... E dá esse sabor diferenciado. Isso. É uma iguaria, né? É uma iguaria. Depois desse prato principal, que é um misto de sushi e sashimi. Sim, sushi e sashimi. Agora tem esse peixe branco que tá com... Flocos de ouro. Flocos de ouro, é linguado. Linguado e com ovas de salmão. Hum, ficou muito bom. Ficou muito bom. Imagens minhas degustando desse linguado com ovas de salmão. Com esse... um pouquinho de shoyu, né? Shoyu light, pra não engordar tanto. Acompanhado desse saquê maravilhoso. Gente, dispensa comentários. Conhecer o shinduki aqui na cidade de São Paulo é uma coisa que vale muito a pena. E, pra caprichar ainda mais, vem a sobremesa, que é uma sobremesa típica japonesa. É, chama amitsu, né? Conhecido como mitsumami ou amitsu. É com gelatina de alga, feijão doce e sorvete. E também mais outra sobremesa, pra quem não gosta de uma sobremesa assim, com especificações tão fortes, né? Com a presença dos ingredientes orientais. Tem esse brigadeiro... Mole. É, brigadeiro mole com farofa de nozes, né? Esse é bem brasileiro. Esse é bem brasileiro. Ele saiu dos japoneses. Ah, isso vem da sua esposa, que é baiana. Acho que sim. Esse, olha, ele tem um jeito sério aqui, mas é extremamente simpático, de um carisma assim, admirável. O shundi é muito receptivo. E eu vou finalizar pedindo para o mestre aqui, Kobayashi, fazer o seguinte. O famoso drink, eu não posso falar o nome do remédio que é proibido, né? Mas é o drink que deixa o homem com a moral lá em cima. Funciona, hein? Funciona mesmo? Funciona. Foi assim? Porque pra conquistar uma baiana, você teve que inventar alguma coisa boa, hein? Eu conheci a idade pra conquistar uma baiana, tinha que ter alguma coisa. Vamos primeiro, vamos lá? Vamos finalizar preparando o drink? Vamos. Vamos lá, então. Shundi, eu vou deixar enquanto isso o meu saque aqui do lado, aqui. Vamos lá. Começa, então, com uma camada de limão na borda. Limão na borda, e um salzinho, né? Quantos homens não vão querer a receita, hein? Funciona mesmo, Shundi? Não faço, né? Funciona. Funciona, chega em casa assim, já dorme quietinho, quietinho. É afrodisíaco, isso aqui é afrodisíaco. Vou colocar uma ostra. Isso aqui é alva de oriço do mar, né? Aqui. Esse é alevinus. 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 Água viva. Água viva, mano? Não é aquele peixe que queima a gente? Isso. Senão não funciona, né? Você tá de sacanagem. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de alga. E essa é a pimenta com nabo ralado. Com o que? Com o nome? Pimenta e nabo ralado, né? Ah, nabo ralado. Que é duro entender japonês, gente. Pimenta com nabo ralado. Eu entendi outra coisa, desculpa. Desculpa, eu tô sendo sincero. O japonês falando é complicado, né? E ainda vai um ovinho de codorna. Isso, isso. Você tá de brincadeira. Esse ajuda um pouco. Detalhe, tem que tirar a clara, hein? Isso aqui ajuda um pouquinho. Coloca aqui no meio, né? E aí? Aí joga um limãozinho. Um pouquinho de shoyu. E um pouquinho. Isso daqui... Isso daqui não faz efeito. Daqui é mais decoração. Caviar. Caviar. Pronto. Aí, dosou. Como é que toma, dosou? Não é toma, é daqui que come corretamente. Mistura um pouquinho. Ah, mistura um pouquinho? Segura o microfone pra mim. Eu vou entrevistar. Aqui, isso. Agora, fala aí, fala aí. Tá bom, eu vou entrevistar. Agora sou o entrevistador. É. Só que eu preciso sair de perto dele, porque é perigoso isso. Como é que mistura aqui? Pode misturar? Isso, pode misturar pouco, tá? Só revira, vira assim, porque o tempero tá mais pra baixo também. Tá bom? O que que eu como aqui? É comendo de pouco a pouco aí. Mas eu comei tudo ou comei pouco? Tudo, tudo, tudo. Comei tudo. É um pouquinho de clara, né? Isso não vai engasgar aí. Isso. Tá bom. Gente, hoje eu posso confessar que das gastronomias da minha vida, pelas andanças da vida gravando gastronomia, eu tive o prazer de ser muito bem tratado, muito bem assim recebido, pelo chefe Shindu e pela sua equipe. De fato, muito gostoso. Tem uma aparência de aspecto forte, mas é leve. Não é ruim, não. É bom. É muito bom. Gostoso mesmo. Funciona então? Ah, Cristina. Eu não sei. Cristina tá aguardando? Shindu Kubayashi. Muitíssimo obrigado. Shinduku. Shinduku? Shinduku. 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 Tá acertando todas, hein? Tá acertando. Tá acertando. Viu? Venha conhecer esse mais novo restaurante, comandado pelo mestre que mais de 40 anos, traz a alta gastronomia japonesa para a cidade de São Paulo e para todo o Brasil. Um beijo muito grande, gastronomia alta, volto na semana que vem. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pelo carinho com a gente aí, viu? Agradeço pela oportunidade. Obrigado. Ok. Arigato. 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 Arigato.